Claro que você sabe o que é isso. Madeira, cainga, candeia, é uma ditapereira, madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festada com mieira, é a chuva chovendo, é conversa e beira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto de esgosto, um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, uma ponta, é um ponto, bem, bem grande, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, a garrafa de cana, estilhaço na estrada, projeto da casa, é o corpo na cama, é o carregueçado, é a lama, é a lama, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, um faço, uma rama, Um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José, espinha na mão, curte, São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, um pau, pedra, o fim do caminho, é o resto de touro, um pouco sozinho, é um caco de vidro É a vida, é a vida, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é um anzol Um passo, uma ponte, um sapo, uma rama, um belo horizonte, uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, um pau, pedra, é o fim do caminho, o resto de touro, um pouco sozinho, um caco de vidro É a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é um anzol, são as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração Parabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Antônio Carlos Jobim